Música Nossa amor, que carro lindo É, ele é lindo Ele é maravilhoso, ele é Nossa, ele é muito lindo Mas amor, você não vai me trocar Por esse carro não, né? É lógico que não, né amor? Isso aqui é só um carro Só um bem material, você é minha namorada É a futura esposa, eu te amo Tchau, tchau Só tira a mão que sua mão tá suja Isso, obrigado, obrigado Com a minha blusa, Henrique? Nem serve mais em você Música Música Amor, quando é que você vai me levar Pra dar uma voltinha no carro? Agora, vem cá, dá a mão Então vamos, amor Música Música Pronto Gostou? Hã? Mas essa volta? Vamos lá, amor Música 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 Mas você vai assim? Sim, por quê? Tá feia? Não, você não vai entrar no meu carro assim? Assim como? Música 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 Não Não mesmo Vai entrar no meu carro, você precisa estar altamente higienizada Mas eu acabei de tomar banho Não, não é desse banho que eu tô falando Vem, que não é desse banho que eu tô falando Música Música Amor, amor Amor, eu tô brincando Música Música Agora tá pra andar, né? Agora tá cheirosinha Tá empolgada com esse passeio muito radical? Então vamos nessa Música Que que foi, amor? Que que foi? Música Amor, que que foi? Música Música Pronto, agora dá pra ir Eu não acredito, Henrique Ia sujar os pneus Pra que isso, Henrique? Tá com o pretinho Pelo amor de Deus Finalmente, hein? Música 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 O que foi, amor? Nada Nada Tá tudo bem? Tá tudo ótimo Vamos Pra lá Música 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 Música